Dormir, então vamos lá para encerrar a nossa aula de hoje. Agora nós vamos estudar a disciplina de Geografia. Quem se lembra que nós estamos estudando em Geografia? Quem se lembra? Muito bem, nós estamos falando sobre moradias, né? Então, olha só. Na nossa última aula, nós aprendemos sobre moradias. E aqui, a promoção para vocês, tem lá no livro de vocês, aqui na página 56, algumas moradias. Por exemplo, aqui nós temos uma moradia de madeira. Feita de madeira, né? Aqui na página 57, eu já tenho outras aqui, já feitas com tijolos, né? Materiais bem reforçados. Olha só esse prédio, né? Será que seria possível construir uma casa de madeira, um prédio de madeira nessa altura? Não seria tão resistente, né? Então, por isso que tem que ser um material bem resistente, tijolo, dá muito cimento, né? Ferragens para ficar bem resistente, para não ter perigo de cair, né? Então, olha só, turminha, a Pro separou para vocês duas atividades em folha para vocês colocarem lá na pasta catálogo depois relacionadas a moradias, tá? Então, lá vocês vão ter algumas desenhos, ilustrações de algumas moradias e vocês vão ter um quadro também lá com as palavrinhas, com os nomes dessas moradias que vocês vão ter que colocar, tá? Você vai ver o nome da moradia e relacionar o nome à imagem, certinho? Por exemplo, lá tem uma casinha lá de palafitas. Ah, Pro, o que é casa de palafitas? Palafitas são umas casinhas feitas assim, mas na margem de rios, o pessoal faz muito... Elas são suspensas porque quando a água vem, a água passa por baixo da casinha e não entra água dentro da casa, tá? A Pro vai preparar um print para vocês e colocar lá no WhatsApp para vocês verem como que é a casa de palafitas, tá bom? Então, olha só, turminha, qualquer dúvida que vocês tiverem quando estiver realizando as atividades, pode mandar uma mensagem aqui para a Pro, que eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, beijo para vocês. As atividades de geografia, então, são essas duas folhinhas, tá? Que vocês vão fazer e até a nossa próxima aula.